Vamos mostrar um bom exemplo da cidade de Itaúna, a gente já até falou sobre ele. É um bom exemplo que pode ser usado pelo governo federal, né? É a coleta de lixo lá em Itaúna. Roda aí. A comissão é formada por representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Centro Mineiro de Referência em Resíduos. No galpão da Coperte, a cooperativa de reciclagem de Itaúna, eles viram de perto como funciona o projeto. A associação existe há 16 anos e há dois, é contratada pela prefeitura para fazer a coleta seletiva. O município paga mensalmente 128 mil reais pelo serviço. Contratamos a cooperativa para fazer o recolhimento do lixo reciclável e a gente paga um valor mensal, um contrato, normalmente como se contratasse uma empresa particular, só que aqui é uma cooperativa. Por mês, a Coperte recolhe 600 toneladas de materiais das ruas da cidade. Tudo é separado e depois reciclado. A renda é dividida entre os 71 associados. O bom exemplo já foi reconhecido até pela Unesco e por isso chamou a atenção do governo federal. A gente está mostrando para eles o ganho, o benefício, o ganho ambiental, o ganho social e também mostrando para eles uma forma diferente de trabalho. Que nós não somos empregados, nós somos donos do nosso próprio negócio, todo mundo aqui é cooperado e todo mundo participa coletivamente. A intenção da comitiva é usar o exemplo da Coperte para modificar o decreto que regula a forma como é feita a coleta seletiva em órgãos do governo federal. Tudo foi fotografado e agora vai ser discutido em Brasília. O que vai alterar é que o catador passa a ser remunerado pelo serviço que ele já presta, na verdade, para os órgãos públicos federais. Então ele não mais somente tem acesso ao resíduo, mas ele é pago pelo serviço de ir ao órgão público e retirar o material de lá. É vantajoso para o prefeito porque é um modelo mais barato, ele gasta menos contratando os catadores e fazendo o trabalho de coleta seletiva com os catadores do que o modelo tradicional de contratação de uma empresa e com muito mais eficiência, porque pelo fato dos catadores fazerem a abordagem na população, a população se mobiliza e se sensibiliza muito mais para a separação dos recicláveis.